Irmãos e irmãs queridos, é meu desejo, a partir do Palavra Plena de hoje, de fazer uma série de exposições sobre o capítulo 11 do Evangelho de João, que fala sobre o drama vivido por uma família. É uma passagem que retrata a morte de Lázaro, o sofrimento vivido pelas suas irmãs, Marta e Maria, e acima de tudo, o quanto Jesus, de uma forma tão estranha, porém encantadora, demonstrou amor por aquela família. Você que tem acompanhado as pregações da Rede de Pequenas Igrejas deve estar estranhando o fato de eu, novamente, falar sobre essa passagem das Sagradas Escrituras. Isso porque eu venho de uma série de pregações nos cultos dominicais da manhã, da nossa igreja aqui em Niterói, falando sobre essa mesma passagem. Contudo, há um fato novo sobre minha vida que me estimulou a, novamente, pregar sobre ela. Porque eu venho de uma perda muito grande na minha família, de um sobrinho que eu tinha como filho. E temos vivido dias de muita dor. E é impressionante saber que aquelas pregações me prepararam para o momento que minha família está atravessando. Porque não foram poucos os momentos desse sofrimento em que o que eu preguei naquela série veio à minha memória, trazido pelo Espírito Santo para consolar o meu coração. Só que agora, eu volto a falar sobre essa passagem, mas a partir do luto. Na verdade, do estado de luto em que se encontra a minha alma. Não sem esperança. Não sem resposta. Sabe? Não sem intenso desejo de servir até o último momento da minha vida o meu Salvador. Estando absolutamente certo do pacto que Deus tem comigo e com a minha família. Uma aliança. Que foi estabelecida na eternidade, levada a cabo pela graça divina. E que decretou que nós passássemos por essa dor. Como meio do cumprimento da vontade divina para a vida do meu sobrinho. E para a santificação de nós que ficamos. Então, eu espero que essas pregações sejam usadas pelo Espírito de Cristo para também consolar famílias enlutadas. Pessoas que estão com dificuldade de ver a si mesmas como objeto do amor divino. Então, eu fico pensando naqueles que se sentem preteridos por Deus. Abandonados. Sabe? Suas orações não foram ouvidas porque Deus faz segundo o sentimento do que sofre. Porque Deus... As orações não são ouvidas porque Deus simplesmente ignora o seu sofrimento. Então, eu quero me dirigir a você que está passando por outras espécies de lutos. Perdas. Sabe? Perda da sua condição física. Cerceamento, portanto, da sua liberdade de usar o seu corpo nesse mundo. Talvez um grande amor que tenha partido. Alguém a quem você muito se devotou. Muito amor. Que despertou afeição em seu coração e que não soube administrar com zelo o amor que você tinha por ele. Então, o meu desejo é o de nos ajudar a encontrar Deus na dor, no sofrimento, no luto, no sentimento de abandono. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção, nessa manhã, para o capítulo 11 do Evangelho de João, conforme já disse, verso 1º. Então, nós vamos do verso 1º em diante, sempre em mensagens curtas. Não mais de 15 minutos. Tá bom? De modo que você tenha bastante tempo para pensar com muito cuidado. Sabe? Com muita atenção. Com muito desejo de ouvir a voz de Deus, nesses textos que são poderosos. Sim. Para enxugar as nossas lágrimas. João capítulo 11, verso 1º. Um homem chamado Lázaro estava doente. Isso é um problema. Vamos assim dizer filosófico, intelectual, existencial, com o qual nós temos que lidar nesse mundo. Entre outros, o fato de que pessoas ficam doentes e algumas mortalmente enfermas. Como explicar isso? Que propósito há numa pessoa vir a parar na cama, imóvel, sem poder dali sair e com o diagnóstico de que a sua enfermidade é mortal. Qual o sentido, portanto, de tantas pessoas lidando diariamente com severas limitações físicas? Dores crônicas, que tornam, portanto, sua vida, assim, severamente prejudicada, sabe? Nesse vale de lágrimas, que é a vida nesse planeta, sabe? Que experimentamos. Então, aqui está o texto dizendo, um homem chamado Lázaro estava doente. Então, tudo que o verso 1º tem a nos dizer é que um homem do primeiro século, morador de uma pequena cidade próxima de Jerusalém, chamada Betânia, estava enfermo. Só que o verso 1º não revela tudo o que pode ser dito sobre a vida desse homem. Então, esse é um ponto que nós precisamos levar em consideração. Nós não temos acesso a todas as informações referentes à vida dos que sofrem. Tudo o que nós sabemos aqui é que era um homem morador de uma cidade chamada Betânia, conforme eu disse, próxima de Jerusalém, que estava enfermo, gravemente enfermo. Mas havia outras verdades, fatos de extremo valor referentes à vida desse mesmo homem. Então, é muito importante que nessas horas em que nós lidamos com aquilo que não conseguimos compreender, que pensemos no fato de que nós não sabemos tudo. Repito, não temos acesso a todas as informações. E que, portanto, seria preceptado levantarmos julgamentos referentes aos procedimentos de Deus para com os seres humanos. De modo a pensarmos na possibilidade de Deus estar cumprindo um propósito que nós ignoramos por meio daquela dor na vida do que sofre. E por quem nós temos afeição. Versículo primeiro, ainda, parte B. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, mais uma informação. Além de sabermos no verso primeiro, que era um homem que estava doente, morador de uma aldeia chamada Betânia. É, esse mesmo homem tinha duas irmãs. Portanto, nós estamos aqui perante o sofrimento de uma família. Então, veja. Lá estava Lázaro sofrendo. Isso é uma dor. A outra dor é a de quem não havia contraído nenhuma enfermidade. Mas que amava o que estava doente. E por ele sofria. Então, eu posso dizer que foi justamente isso que eu experimentei na perda do meu querido sobrinho Gabriel, morto com apenas 34 anos de vida. É, de um lado, a aguda dor da saudade. É, não ouvi-lo mais se dirigir a mim, me chamando de tio. Saudade da sua alegria, do seu humor, das suas brincadeiras. Saudade do seu amor por mim. Eu, recentemente, perdi, portanto, duas pessoas que me amavam muito. Minha querida mãe, morta em 2022. E meu querido sobrinho morto há menos de um mês. Agora, a outra parte da dor, sabe, tem a ver com o sofrimento do meu irmão e da minha cunhada. Ao meu sobrinho querido, o Antônio, cujo nome foi dado em razão do amor que eles têm por mim. Você imagine, portanto, a relação que eu tenho com meu irmão e com a minha cunhada. Você imagine você ser objeto de um amor que leva alguém a, por amor a você, sabe, dar o nome que você leva para um filho. Então, é gente muito especial para mim. Então, são pessoas muito sensíveis, muito amadas e que estão passando pela dor mais excruciante. E parte do meu sofrimento, portanto, tem a ver com o sofrimento deles. Estamos passando pela mesma dor, contudo, em níveis de intensidade diferentes. Uma das coisas que eu disse para o meu irmão é que eu tenho muitas lembranças do meu relacionamento com o meu sobrinho, que se foi. Só que o meu irmão e a minha cunhada têm um volume incalculável de experiências, sabe, de olhares, de sorrisos, de palavras. Sabe, sabe, que vem a todo momento a sua memória e que os faz chorar. Então, nós nos deparamos aqui com duas irmãs, aflitas com o sofrimento do seu irmão. Nós nos deparamos aqui com uma família vivendo uma intensa dor e que caminhava para se tornar pior, mais aguda, devastadora. Então, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Eu gostaria de terminar essa mensagem, essa introdução ao capítulo 11 do Evangelho de João, olha, dizendo o seguinte, é que, contudo, toda essa dor que nós experimentamos, o luto pela partida de alguém que amávamos, a dor proveniente de vermos pessoas que amamos sofrer terrivelmente, veja, a ponta para a existência de um criador pessoal e que ama. Porque eu pergunto a você qual é a origem desses sentimentos. Por que respondemos a vida dessa maneira? Por que somos assim? e gostaria de, em conexão a isso, lhe dizer que não é só você que está atravessando tribulação. Eu sei que isso não é suficiente para consolá-lo. Pelo menos, contudo, ajuda a entender que pessoas preciosas, famílias inteiras, muito queridas por Deus, estão passando pelas mesmas lutas. E Deus, dessa forma igualmente estranha, operando em seus corações e reservando para a vida dessas famílias preciosas, porém, enlutadas, o que, de modo estranho, ele tem de melhor a oferecer. E aí